Como colocar o código de convite Kauai? É isso que você vai ver aqui nesse vídeo. Então seja bem-vindo e vamos ao vídeo. E pra você estar adicionando seu código de convite aí no Kauai, é claro que o primeiro passo é você abrir o aplicativo. Você abre o aplicativo e após isso você vai clicar aqui no canto esquerdo inferior da tela do seu celular, nesse bonequinho aqui. Você clica nele, após isso você vai vir pra essa tela que você tá vendo com a foto do seu perfil ali e tudo mais. Você vai clicar nessa moeda aqui na parte de cima da tela do seu celular. Você clica na moedinha aí com K. E vai carregar pra essa outra tela aqui, onde mostra o seu saldo e quantas moedas aí você tem no Kauai, né? Essas moedas do Kauai. E bem aqui embaixo vai aparecer pra você a opção pra você estar colocando o código de convite. No caso, eu peço que você coloque esse código que tá aqui, esse meu código, vai aparecer essa opção pra você. Mas se não aparecer a opção, é porque você já passou das 72 horas. Porque como funciona aqui o Kauai? Se você baixou o aplicativo, quando você baixa o aplicativo, você tem até 72 horas pra colocar um código de convite e tá ganhando aí R$1,80. Caso passe dessas 72 horas, você só vai conseguir colocar um código se você criar outra conta. Aí você vai tá conseguindo colocar o seu código de convite. Mas caso você ainda esteja dentro das 72 horas, você consegue colocar normalmente aí, tranquilamente, o seu código de convite tá ganhando aí R$1,80. Então é dessa forma que você vai tá adicionando o seu código de convite Kauai. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, eu peço que você deixe aí nos comentários. Não se... Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu e tchau!